O espetáculo se chama O Dia em que Explodiu uma Bata-Bata e é baseado num conto do escritor moçambicano Mia Couto. O garoto, o único sonho que foi ir à escola. É um prazer estar fazendo, porque é um texto contemporâneo, rápido, com uma entrega muito grande dos atores e que conta uma história um pouco triste, que é do pós-colonialismo de Moçambique e tem muito a ver com a nossa história daqui, do Brasil. A peça é do grupo Trota Mundo, que existe desde 89. Agora veio a boa notícia. O grupo foi selecionado para participar entre os dias 15 e 21 de setembro do Festival Internacional de Teatro Contemporâneo do Cairo, no Egito. O que nos motiva, o ator, é isso, é levar o teatro aonde a gente pode. Nós temos essa oportunidade de representar, não só Goiás, mas representar o Brasil no Cairo. E para a gente está sendo muito importante mesmo, seria um sonho que seria realizado. Mas nem tudo, por enquanto, é felicidade. O festival banca os gastos com hospedagem, traslado e alimentação. Mas faltam as passagens aéreas para os atores e a equipe técnica. O que nós precisamos mesmo é conseguir as nove passagens para que possamos estar representando o Brasil no Festival Internacional do Cairo. Agora eles precisam correr contra o tempo para conseguir juntar toda essa grana. Para isso, o grupo abriu uma vaquinha virtual que pode ser acessada nesse site que aparece no vídeo. Tem também uma conta da Caixa Econômica Federal em que as pessoas podem doar qualquer quantia. Além disso, nos dias 12 e 13 de setembro, vão acontecer quatro apresentações do espetáculo aqui no Teatro Martins Sererê. E o ingresso, baratinho, entre 5 e 10 reais. E eles esperam atingir o objetivo. Queremos muito estar lá e contamos com todos. Any voudras, baratinho, entre 11 reais. E aí